Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre um vídeo de uma influenciadora digital, a Ingrid Santiago, que fez muito, deu muito o que falar aí ontem, em que ela disse que o homem não deve lavar a louça porque isso diminui a energia masculina dele e coisa e tal, e que as mulheres depois acabam reclamando que o homem não está comparecendo de novo, porque ele bota o cara para lavar a louça e coisa e tal. Será que tem alguma coisa a ver isso daí? Será que fazer tarefas domésticas realmente tira a energia masculina do homem? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu tenho certeza que um monte de homens adorou o que ela falou, justamente porque agora tem uma boa desculpa para não lavar a louça, que olha só que vai acabar com a minha energia masculina aqui, eu vou ter energia feminina e coisa e tal, e no final das contas eu não sei muito se isso daqui tem alguma coisa a ver, alguma coisa, alguma explicação psicológica ou não. O que eu posso dizer para vocês é que de fato uma coisa que é bastante claro para qualquer um como eu na minha idade, depois de ter inúmeros relacionamentos ao longo da minha vida, ter sido casado, separado e coisa e tal, uma coisa eu posso dizer para vocês. As mulheres falam que querem uma coisa dos homens, mas na verdade o que elas querem é outra coisa. A mulher gosta de um homem que se impõe a ela, que se impõe de verdade. Isso faz falta para a mulher. Ela reclama, mas ela gosta desse tipo de coisa no final das contas. Isso é a minha intuição que eu tenho dos relacionamentos que eu vi. Às vezes que você se submete à mulher, você realmente fica numa situação ruim. Eu não sei se isso tem a ver com lavar a louça ou não, eu acho que isso daí é uma coisa meio que não tem nada a ver, mas eu percebi isso do que eu digo. O que eu vejo é que quando a mulher acaba sendo a cabeça do casal, a coisa acaba sendo um desequilíbrio ali. é a impressão que eu tenho. Eu não sou especialista nisso, não entendo do assunto, não fiz pesquisa, não fiz nada, mas é a impressão que eu tenho. As mulheres dizem que gostam de homens sensíveis, que ajudam elas, que apoiam elas e coisa e tal, mas na verdade elas gostam de homens que derimitam, que mandam, que dão ordem e coisa e tal. Não com violência, lógico, não precisa ser violento para ser firme, mas que coloquem estrutura na vida da mulher. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha vivido uma vida que seja uma exceção à regra aí fora, mas essa é a minha posição. Agora, não tem a ver com lavar a louça ou não. Lavar a louça não quer dizer nada no final das contas. Você pode fazer, pode não fazer. Esse ato em si eu acho que não tem nenhum problema. e vamos ver o que ela falou aqui especificamente, né? Que, segundo ela, o post causou revolta nas redes sociais. Eu imagino que as mulheres não gostaram, é o que eu falo para vocês, mas as mulheres falam que querem uma coisa, mas você, jovem homem, presta atenção nisso. Na verdade, não é isso que elas falam, que querem isso. Mas se você fizer isso, aí perde o respeito e rapidamente a coisa desanda no relacionamento. Então, ela causou revolta nas redes sociais ao dizer que homens não devem lavar a louça e participar de atividades domésticas. Segundo ela, isso tira energia masculina deles e dá lugar à feminina e isso acaba castrando o homem. De novo, eu não sei se isso daqui faz muito sentido no final das contas, se realmente isso tira ou não tira energia, ou se esquece que existe isso de energia masculina, energia feminina. Eu não sei disso não, né? Mas o fato é, ela continuou aqui, ó. Ele precisa ajudar sim, caso não faça nada fora do trabalho dele. E disse e afirmou que não está sendo machista. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. Então, de novo, eu acho que o que ela falou aqui não tem a ver exatamente, precisamente com lavar a louça ou coisa e tal. Mas é o fato, aquilo que eu mencionei para vocês, que é uma experiência que eu vejo isso na prática, que, na verdade, a mulher gosta de ter um limite, de ter um homem firme do lado. A mulher não gosta de um cara que ceda toda vez que ela fala. A mulher quer ela reclamar e o homem não fazer o que ela reclamou e ela brigar com ele, esse tipo de coisa. Essa dinâmica é o que a mulher gosta. É lógico, não pode desandar para a violência. Isso é um erro, não é para ser violento, é para ser firme. É diferente as coisas. Enfim, ela está dizendo aqui, as mulheres não gostaram, os homens gostaram. Enfim, ficou uma conversa aí. Eu não vou saber isso, eu não sou especialista nesse troço, eu não sei de nada. Tudo que eu tenho é a minha experiência, o resto das pessoas. Posso estar totalmente errado, pode ser que a minha vida tenha sido um fator fora da curva e totalmente diferente da média das mulheres e dos homens por aí. Existe essa possibilidade. Mas é o que eu digo para você, nunca faça o que a mulher fala para você fazer. Se você começar a obedecer a sua mulher, ela vai perder o respeito por você. Eu sei, é complicado, mas é exatamente esse que é o desafio, esse que é o jogo no final das contas. Enfim, é isso que ela está colocando aqui. Será que isso é machismo? De novo, eu não sei. Eu acho que cada um é livre para viver a vida como achar melhor. Ninguém deve fazer A ou deve fazer B. O que eu percebo é que existe essa dinâmica, ou pelo menos eu percebi essa dinâmica nos relacionamentos que eu tive. Você pode também considerar que eu não sou um exemplo de sucesso, de relacionamento bem sucedido. Não estou eu aqui divorciado, sozinho, apesar de que eu estou sozinho por opção. A verdade é que para a gente, o homem, quando a gente fica mais velho, é fácil para caramba. Só que eu prefiro ficar sozinho mesmo, porque é muita dor de cabeça esse negócio de ter namorada. Então, você pode encarar que eu sou um exemplo errado, um exemplo do lado que deu errado dessa história. Então, pode ser isso também. Estou só compartilhando a minha opinião, entrando na polêmica aqui da Ingrid Santiago. Será que ela tem razão? Será que esse negócio de lavar a louça torna o homem feminino? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.